Mãe querida, és nossa rainha, em tuas dores quero amadurecer. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para o quarto dia da nossa novena, diretamente da Cova da Iria, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. O Senhor sempre nos deu a graça de estarmos aos pés da Virgem Maria. Então agora, em comunhão, as duas casas aqui de Portugal, as duas fraternidades, Fraternidade São José e Fraternidade Nossa Senhora do Socorro, se unem para rezar com vocês aqui de Portugal a nossa novena neste ano de 2021. Então para esse quarto dia, vamos meditar a primeira aparição da Virgem Maria aos Pastorinhos, no dia 13 de maio de 1917. Desde que vimos Nossa Senhora, não causou medo, apenas surpresa, paz e alegria. Ainda assim, as primeiras palavras da Senhora, mais brilhante do que o sol, são para os tranquilizar. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E, diz, pois, ter muito o que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Rezem, rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Maria, Senhora do Sim, ajuda-me a dizer sim a tudo o que de sofrimento tenha de viver neste dia, sabendo que a graça de Deus será o meu conforto. Dá-me também a graça da fidelidade à oração do terço, para corresponder ao seu pedido. Rezimos agora a nossa dezena. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em dentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Convidamos a todos vocês que rezam conosco essa novena a deixarem as vossas intenções, as vossas súplicas. Então podem colocar no chat e a comunidade estará acolhendo e nós estaremos aqui aos pés da Virgem Maria, suplicando que ela interceda por todas as nossas intenções. Rezemos juntos. Oh Maria, Senhora do Rosário de Fátima, Mãe de Jesus e minha Mãe, a Ti recorro, confiante, que sempre escutas a voz dos Teus filhos. Senhora do Rosário, Rainha dos Anjos e dos Homens, Que do céu desceste para nos indicares o caminho para o seio da Trindade. Ouve a minha peste. Aumenta no meu coração, no meu entendimento, na minha alma, a certeza que existo, porque Deus me ama na cruz. Jesus, Seu Filho, me resgatou do pecado e da morte. Senhora do Rosário, Esposo do Espírito Santo, intercede por mim, para que, como Tu, escute a Sua voz. Tudo guarde no meu coração e, em tudo e sempre, cumpra com alegria a vontade de Deus. Oh Maria, Senhora do Rosário, Mãe Clementíssima, porque vos amo de todo o meu coração, peço-vos hoje a graça, porque creio que só com o vosso poderoso auxílio poderei alcançar os dons da misericórdia do meu Senhor e meu Deus. Ó Maria, Senhora do Rosário de Fátima, consagro minha voz para a maior honra e glória da Santíssima Trindade, conversão dos pecadores e salvação da minha alma. Amém. Agradecemos todos vocês que estiveram conosco rezando este quarto dia da nossa novena e amanhã nos encontramos mais uma vez. Amém.